Ai, ai Tá, cadê o... Nosso carro tá lá na merda? Por que carro tá lá na merda? Enfim Por que que tá lá, hein? A última vez eu tive que andar pra caralho, né? Vixi Enfim Fudeu, se não tiver como restaurar o carro lá Acabou Acabou-se tudo Vixi, não dá, mano Quer dizer, dá sim, na verdade Eu só não tô dentro da seita Ele tá de boa, então Tá tranquilo Ué? A gente já viu isso, pô Mas não, mas não E a gente só Tá bom Só pro pegue Mas primeiro Volca Vai lá, Crane Você consegue Nós acreditamos em você Você tem que dizer coisas assim pra pessoas como ele, sabe? A gente já viu isso, então pulei, mano Tá, mas eu preciso do meu carrinho de volta Cadê? Não mudou isso aqui, não Aqui, ó Aí, aí Como é que tá essa merda? Longe pra caralho Meu Deus, velho Vixi, eu preciso de... Eu preciso de abastecimento Calma aí Calma, eu tirei minha carteira ontem à noite, às 3h48 A noite Mano, sempre tem esse menino e eu não faço ideia de onde ele esteja, velho Poxa, meu amigão, você me perdoa? Eu nem sei onde é isso Meu amigão Ixi Ixi A madre quer que você fique de olho neles Por precaução La madre Ai, caralho Será que eu tô no caminho certo ou sou imbecil pra sempre? Conta comigo Mas ele não falou com vocês? Ele disse que iria Então está tudo bem com ele? Eu ajudei ele com a pesquisa Ele disse agora que tem que escrever as coisas Disse que precisava de tempo Então vai e descubra porque ele não entrou em contato, por favor Temos de nos certificar que ele irá terminar a tarefa Ok Porra Vixi, não é que não Puta que pariu, velho O tamanho Meu Deus, olha essa área, velho What the fuck Vou procurar esse filho da puta agora, mano Nossa senhora, calma aí Meu Deus Como? Ah tá, tem um raal Tá, tá tranquilo Ah lá vem os filhos das putas Opa, eu saí da Do raio Opa Tá quente Muito quente Cadê você, Volca Meu Deus, Volca no caralho Opa Esfriou Opa Nossa, tá muito quente pra caralho Mais quente Cadê você, Volca Tá por aqui, ué Meu Deus Achei Vem não Sai daqui Arrombados Dichosos Pôtridos Pessoal Encontrei o transmissor do Volca Vi o Tolga Eu falei que ele ia encontrar Pode me pagar Espera aí Gran Tá tudo bem com o Volca? Eu acho que não É difícil dizer Ele tá morto Você perdeu o patinho Anófobos Eu não sei se ele tá morto, pessoal Só encontrei a mochila Nenhum sinal dele Alguma ideia? Somos gêmeos É claro que temos ideias Já viemos preparados Não é que a gente não confiasse nele Mas ele tem outro transmissor Em uma das botas Ajuste o dispositivo rastreador Para o segundo canal E prossega com sua investigação É agora pra encontrar esse fudido Perdi o sinal Então não é para cá Nossa, eu perdi o sinal pra sempre, velho Nossa, eu perdi muito sinal, gente Meu Deus do céu Gente Que gente E aí, caralho Porra Cadê o sinal, bosta? Meu Deus do céu Puta que pariu Não existe sinal pra esse fudido, mano Caralho Caralho Meu Deus Vai dar frente É, eu peguei o sinal É, eu peguei o sinal Ué Não entendi Ih, mano Tá marcando aqui Eu perco o sinal, velho Quando eu saio daqui Tá, agora eu vou Tá, foda-se Então Jesus Cristo Ué Aqui dentro Pode sentir que ele tá aqui dentro Tá bem perto do Né Tá Tá Que pariu, velho E aí, galerinha Ai, ai Cadê aqui, caralho Ué Ué Ai, mano, vocês são muito chatos Paralho Caralho, velho Nossa Que chato, velho Vai ter um kit Vai ter uma coisa pra fazer kit Tem, né Mas não tá aqui dentro Não tá aqui dentro, velho Como assim, você não é o Volkan E eu devia ser Onde conseguiu essas botas? Ei, eu não precisava mais delas Sai fora Você o matou, onde ele está? Ei, ele se transformou Eu matei um monstro Não um humano Merda Onde? Atirei bem na cabeça dele Não, idiota Onde está o corpo dele? Não é longe daqui Escute Posso pagar a você por essas botas Se elas são tão importantes assim Não tem problema Deixa pra lá Pessoal Encontrei o Volkan Fatim, Touga, vocês estão aí? É, tá pra onde vocês foram? Puta que pariu, morreram Meu Deus Dois? De mais alto, Fatim Talvez eles descubram onde a gente está O trem, na ponte Vá, vão embora Fala pra eles que temos lançadores de fótons portáveis Um lançador de fótons? Isso é só uma lanterna, Touga Ah não, calma São pessoas? Não sei aonde, um beijo Filho da puta Touga, me dê cobertura O que é muito pior também Mas é que não Puta que pariu, velho Esses caras Opa, eu gosto muito Bastante Ah, não dá pra pegar outro? Ah, pra você estar ali com som eficiente Vai poder dirigir por mais tempo Você está tão hábil Com esse chefe Paro Que há uma chance 10% Que você não vai usar componentes Lançador de minas Não, não quero usar isso aqui Nitro é bom Cuidado pra não superaquecer o motor Nitro é bom Caralho Segura e chique Ué Ué, bosta É, realmente Não vai superaquecer o motor nunca Que eu não consigo usar essa porra Caralho Nossa Tá, esquece É muito ruim É bom pra usar em terra Caralho Sai Sai Ai, eles estão Meu Deus, velho O que eles estão fazendo aqui, mano? Ah, lá vem o puta Quase machucou Espera, eu não estou em uma missão deles Eu estou em outra missão Enfim Tinha que tamo aqui mesmo Foda-se Vamos ver o que houve com esse velho Se matou, né? Ele se matou em uma missão Ele se matou em uma missão Mas pra mim Algo que eu deveria Algo que eu deveria entregar a ela Apenas se seu estado mental após essa tragédia Não me preocupasse Mas nunca a vi novamente Me senti rejeitado Me senti abandonado E agora que estou prestes a morrer Não posso manter a promessa Ela ainda não concordaria em me ver Mas você Você é diferente, Caio Você tem uma chance de encontrá-la Não há outra opção pra mim Tenho que deixar o que o coronel me deu em suas mãos, Caio Sei que quando a hora chegar Você vai tomar a decisão correta Lembre-se deste código Por favor 25198603 Me desculpe por qualquer erro que possa ter cometido Imploro seu perdão Atila H Tá, eu nunca vou lembrar desse código Como 25198603 25198603 25198603 25198603 25198603 25198603 Como eu vou lembrar? Porra 25198603 25198603 Ah, você devia ter consertado Você devia ter consertado o toca-fitas 25198603 25198603 Bom, adeus trilha sonora Oi? O que que é isso, gente? 25198603 É o que importa Atila Responda, por favor Atila, o que você fez? Ei, é o Kyle Crane Eu tô na casa do Atila Qual a situação do Atila, Crane? Fale Ele cortou a própria garganta Ele colocou a máscara E se suicidou Máscara? Que máscara? Uma máscara velha e vermelha Que encontrei no Templo do Sol Aquele idiota Te usou, Crane O que? Como? Pra encontrar essa máscara A gente sabe tudo sobre ela Essa não era a tarefa dele, Crane Atila estava com uma doença mortal Ele tinha um câncer Devorando seu cérebro Ele deve ter se convencido Que se botasse a máscara E cortasse a própria garganta O Deus do Sol iria se manifestar E possuir seu corpo Mas... Por quê? Por que ele botaria isso na cabeça? E ele irá passar pelos portões da morte Para que a nova vida Possa retornar com ele Atila interpretou essa passagem Como um suicídio Um erro que custou sua vida Pegue a máscara E tente encontrar o livro Que Atila estava escrevendo pra nós Leve-os até Jazir E vamos cuidar do resto das coisas Tá Até que pariu, velho Tá vendo o que o fanatismo Faz com as pessoas, gente? Pois é, tomei muito cuidado Não sejam fanáticos Pelo K-Pop Caralho Nossa, grosso Idiota, estúpido Eu não vou procurar mais coisa não Quero que isso te foda Dinheiro Tá, onde eu saio? Aí, aí, aí Aí, o bicho tá lá Bem na frente do meu carro Eu sou um imbecil, né? Eu boto o carro bem na frente Do arrombado, mano Eu sou inútil Meu Deus Como eu saio daqui? Eu vou tacar esse tijolo na cabeça Eu vou tacar esse tijolo na tua cabeça Cadê o tijolo? Perdi o tijolo Vem, então Corre aí Isso, 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 isso Vai da frente, caralho Caralho, ele é malvado, mano Nossa Tá empinou Agora esse negócio Sobre lá Pro menino Tá porra Mano, não tô batendo esse carro Pra caralho E o motor ainda Não tá fudido, velho Olha que foda Nível 3 é muito bom Nível 5, então Nem se fala Ixi, xixi, xixi Caralho Minha nossa Nossa senhora Eu acho que eu já tô conseguindo saber os caminhos Acho Acho, né Ai, caralho Ai, caralho Ah, porra, só vou procurar a entrega, não Jazir, o Atila se matou Jazir, por favor, não faça perguntas Apenas entregue isso pros acólitos quando puder É muito Importante para a madre Eu sei Eles já me disseram Vou avisar que já estou com as coisas É nóis O grande roubo do trem É lá no... É os meninos lá Tá perto pelo menos Recebemos informações de um grupo que se encaixa na sua descrição Eles ocuparam o celeiro Se esses bandidos pegaram algo na caverna E se eles estão com Orkan, nosso irmão perdido em algum lugar Provavelmente é além Eu vou dar uma olhada Sabemos que é um grande risco Mas talvez essa seja a nossa última chance de encontrar o que estamos procurando Tá, depois eu faço Cara, onde é que estão esses filhos das putas, velho? Não é aqui não Pra cá É que pariu, velho Que nitro merda Quebrou alguma coisa ali Finalmente é o motor que quebrou Finalmente Nossa, tudo podre Calma aí Vou até consertar ele, mano É Tem parafuso Pô, desse bota um novo aí Calma aí Eu consigo ver o que que eu... Eu consigo ver? Consigo, pô Tá, eu vou... Eu vou desmontar isso aqui, ó Aí esse nível 3 tá todo acabado já, né? Condição 120... Ué Tá, eu vou tirar isso aqui E é isso aí mesmo Me curar Calma aí, gente Ah, é guerra Meu Deus Tem um arrombado, velho Opa Mano, eu não vou usar isso aqui não Vou usar o... Isso aqui É que eu tô... Tá dando munição disso E é isso, gente Calma aí, Brasil Tô com pouca vida Vocês tão me fodendo É o melhor que pode fazer? É o melhor que pode fazer? Tá, eu acho que acabou Né? Onde tá aqui agora? Guarda a área da ponte Guarda a área da ponte Guarda o que, menino? Ué Tá, foda-se Eu tenho que olhar todos os vagões, é isso? Tem mais É isso Guarda a área da ponte Ai, meu Deus, velho Vocês são fodas, hein, mano Não foi duas vezes, não Não foi três vezes, não Viu? Foi quatro vezes Opa, nem aqui Opa, nem aqui Ué Ué Viu? Viu? Pode abrir, viu? O que estão fazendo aqui? Um projeto secreto Oi, Gabriel Bom dia Mas ele pode ser útil mais tarde Então a gente diz quando ele se tornar útil Talvez a gente devesse deixar ele ficar aqui Tudo bem? A proximidade conosco pode aumentar sua inteligência É muita generosidade de vocês Mas acredito que prometeram algo mais cedo Você tá nos subestimando, Crane Nós já fizemos uma alteração remota há poucos instantes Agora esse dispositivo vai reagir a chips de tudo que é coisa E quando algo tem chip Geralmente é bem precioso A não ser que seja o cachorro do seu vizinho Agora vamos aos negócios, Tolga Hora de começar o projeto Manteremos contato, Crane Se cuida E aí E aí E aí